Olha, os caras estão com 26, vai acabar logo. Boa, 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 boa. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Com certeza vai ter alguém na direitinha. Ai, caralho. Ai, caralho. Tomei já, viado. Deve estar, porque esse tanto de gente aqui, isso é louco. Não, é pra carregar a arma. Não carrega, né? Como é que faz? Não, é... Só morrendo. Se for embora, você morre. Gente, acabou. Morreu. Eu vou pegar do chão e é isso aí, mano. Carrega, bosta. Foi muito bom, hein? Ah, não, tá ali. Sai, sai. Tomei. Ai, ai, ai. E aí, ai, ai. Carrega, ai. Errei. Fodido. Vamos dar uma carregada. Me dá essa arma sua. Valeu. Que? Boa. Caramba. Mirou o battle. Para de matar. Mirou o battle. Mirou o battle de novo. Lá no fundo. E errei. Tinha que ele ia para o outro lado. O esquema é o seguinte, você errou o tiro, velho. Fudeu. Você pegou o bagulho, não deu hit nada. Olha lá, olha lá, olha lá. Dois, velho. Tá comendo de bazuco. Sai, 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 sai. Vai. 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 Ah, não tem como, velho. Olha, tem um cara de cara sem mira, velho. Safado. Olha que safado. E ainda não leu o chat. Calma, caralho. Tô jogando. Concentrado aqui, ó. Não leu o chat. Ficou atrás. Fica lá atrás. Meu Deus, velho. R$274,00 R$25,00 Sniper Wars é demais O que é que você é ATURA R$1? Nossa, imagina nossa! Essa foi boa Ai, caralho Eu tô nessa, véi Só no 360 Ai, ai Ninguém aqui Nossa, eu tô ruim demais, véi Caralho Um ano que eu não jogo com mira Só jogo sem mira nessa bagaça Amigo, vamos terminar como, ó Não Não Terminar com a firulinha, de leve Queria tacar uma faquinha, véi Mas não carrega Ó, os caras estão com 26, véi Acabar logo Boa, 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 boa Delícia, cara Nossa, sniper wars é bom demais Isso é louco Ó, o bicho é brabo, véi De AX Brabão, mano, ó Nossa, brabo demais Nossa, esse foi o clipe mais bonito que eu já peguei, véi Boa Boa Boa, galera Que? Que? Como? Olha isso, véi Tô muito, muito Tchau, brigao Tem um cachorro morrendo aí, véi Vai, 360 Uh, bala Uh, bala Mais um Nossa, errei o 360, cara Calma aí Vamos de AX mesmo, monstro Tomei Tomei, cara Aí tem vaga Aí tem vaga Tem Ah, então não tem munição, véi Para aqui, um bicho Que? Que? Ai, cara Ai, cara Ai, cara Mano, por que que... Por que que eu não tô com Dead Silence? o que é isso velho os cara mano os cara tá nem aí velho mata de pistola de faquinha não faca de faca de passar mesmo lambida né de arremesso não o cara passou a lambida em mim velho nossa tô ruim de hdr caraca isso é louco oi que que você falou eu ouvi corvo cara aí oi 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 bem meu trem tá tudo bugado tá todo mundo aparecendo offline e eu não consigo convidar nenhum os caras que estão online ó travado negócio aqui o rapizão nervoso Nossa, 366 é feio pra caralho. Dá uma reloadada aqui. Não, pois é, os caras estão passando isso aí mesmo. Não vale, não, né? Mas sabe como é que é. Já morri pra Magno. Nossa, tô ruim, muito ruim de HDR, velho. Você é louco. Ah, só não tá mais. Não, essa aqui eu não vou de car, não. Se eu fosse só de sniper mesmo. Nossa. Se não, eu fico mal acostumado, velho, jogando só de cara. Aí não dá. Eu quero pegar aquela esquina lá do passe. Tô quase pegando. É, eu tô mais ou menos perto dela também. Mentira, você nem tá jogando, pô. Tô sim, velho, caralho. Ó, os caras vindo passar a lambida mesmo, velho. Ninguém tá nem aí mais não. Caralho, mano. Prende a dar quick de HDR, velho, que eu não sei dar, não. Não é nada, moço. A X é top. Mas tem como dar de HDR também. É porque o timing dela é muito diferente. Ai, cara, aí. Ai, tô de velocidade. Tocando uma faca no meu lugar, velho. Tocando uma faca no meu lugar. Tocando uma faca no meu lugar. Bora. Mano, deve me seguir aqui no meu porro. Não, não. Não, a faca de arremesso até vale. É a outra que não vale. Não, eu não tô conseguindo a terminar, velho. Ah, entendeu. Uh! Ó, a galera tá embrasada, hein. Mano, é uma zona jogar isso aqui. É bom demais, velho. Isso é louco. Vou fazer... Toda semana vou fazer, velho. Tocando uma faca no meu porro, velho. Tocando uma faca no meu porro. Pô, cara, tem que ser um triple shot. E mesmo hard, hein. Não, moço. Que isso. Mano, é uma zona que ninguém tá compreendo, velho. É. Exatamente. Todo mundo andando pelo mapa. Só vai. Só vai. Errei, bosta. Não, vou ganhar isso aqui. Quem ganhar, quem ganhar, ganha um controle da... Da... Como que é o nome da... Da lógica de controle? Não, quem ganhar, ganha nada. É. Tomei pra cozinha, hein. Caralho, falta duas só, velho. Não. 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 Boa, caralho. Olha só, mano. Ih, mutei o cara sem querer. Ih, mutei todo mundo sem querer. Desmuta, caralho. Aí, ó. Boa. Ih, foi eu mesmo, ó. Ah. Ups. É que, pô. Ups. Caralho, hein. Como que você fez? Eu tava muito bem, cara. Jogo melhor, hein. Não queria falar nada, não. Que isso, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. Eu tô no jogo. Eu tô no jogo. Hahaha.